Alô galerinha, bem-vindos de volta ao canal Amigos do TG. Gente, dando continuidade aí ao rolê pelos bairros de Itaveraba, Bahia, estou aqui agora na famosíssima Rua da Linha, conhecida como Rua da Linha, né? Que é a Lauro Farane de Freitas. Inclusive, gente, estou dando esse rolê por essa avenida aqui agora, que é para mostrar para vocês a revitalização que foi feita aqui em toda essa avenida, do começo até o final, e que é uma revitalização que ficou incrível. Tem aqui esse tapete vermelho, onde os ciclistas podem estar passando por ela. Tem aqui toda a lateral, a passarela, onde as pessoas podem estar andando normalmente. E, gente, se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação para você não ficar por fora de nenhum vídeo que eu soltar futuramente aqui no meu canal, tá certo? E comentem, comentem aí o que é que vocês acharam desse rolê por essa avenida, Rua da Linha. Deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo aí com quem você puder, porque quanto mais compartilhar, melhor para nós, melhor para o nosso canal, melhor para o nosso vídeo, melhor para todos nós, fechou? Então, vamos ao rolê agora pela avenida Rua da Linha. Pela avenida Rua da Linha. Pela Rua da Linha aqui, a avenida Lauro Farane de Freitas. Vamos lá? Prontinho, galerinha! Agora a gente está indo ali em direção à avenida Lauro Farane de Freitas, mais conhecida aí como Rua da Linha. A gente vai estar dando o rolê por lá. E eu espero que vocês gostem desse rolê que a gente vai estar dando aí pela Rua da Linha. É uma rua que está toda revitalizada. Com academia ao ar livre. Pracinha. Tem uma pracinha ali. E tudo mais. Faixa de ciclismo. E o nosso rolê começa daqui. Olha só, tem essa pracinha aí. E está bem legal. Temos bancas. Temos a academia ao ar livre. Temos a academia ao ar livre. que está bem legal. Então, gente... Vamos dar um rolê aí. Por essa rua. Por toda essa rua. Eu tenho certeza aí que muita gente vai gostar. Muita gente. E saiu daqui de Itaberaba antes da revitalização dessa pracinha. Dessa rua, aliás. Não sabe como é que está. Não sabe como é que está. Agora vai passar a saber. Quero mandar um abraço muito especial para a minha amiga Ivonete, lá de Peira de Santana. E ela também está mandando um abraço para o seu irmão Rubis. Alô Rubis. Tamo junto, meus amigos. Quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Alan, lá do Barro Vermelho. E o Alan está mandando um salve muito grande aí para o seu irmão Adriano. Então, Adriano e Alan, muito obrigado por estar sempre compartilhando aí o nosso vídeo, tá? E por estar sempre assistindo o canal Amigos do TG. Valeu, galerinha. Quero mandar um abraço para o meu amigo Douglas. Alô, Douglas. Aquele abraço, Douglas. Um abraço muito especial para o pessoal que sempre acompanha o meu canal, que é o Beto Mita, Geraldo Santana Mota, Geraldo Rodrigues, Sabrina Luísa. Tamo junto, pessoal. Temos aqui vários novos comércios nessa avenida. Temos aqui a famosa fazendinha. Fazendinha. O meu amigo Paulo. Aquele abraço, Paulo. Tem ali o... Revenda de Gás. Onde o meu amigo Davi Tanan. Um abraço para o meu amigo Davi Tanan. É. Aquele abraço, Davi. Tamo junto. Tem aqui uma pracinha de skate. É um abraço muito especial para o meu amigo Ney. Lá de São Paulo. A família dele mora aqui na Rua da Linha. Inclusive, já vim aí na casa da mãe dele. Super gente boa. Tanto a mãe como ele também. Nossa, pense no cara legal. Um cara bacana. É o meu amigo Ney. Não o conheço presencialmente, pessoalmente. Mas... A gente conversava bastante pelo WhatsApp. Perdemos o contato um com o outro. Não sei o que aconteceu com o número dele. Mas se Ney estiver vendo este vídeo aí, Ney. Aquele abraço, viu? Aquele abraço do seu amigo William T.G. Inclusive, galerinha. Essas músicas que vocês estão ouvindo de fundo aqui nesse vídeo. É de autoria do meu amigo Ney, viu? MC Nego Ney. Vocês podem baixar o CD dele. Lá no palco 1.000 V3. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Para você estar fazendo o download. Curta essas músicas. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei. E é uma recomendação minha. Então, um abraço, Ney. Tamo junto, meu parceiro. Essa avenida está bem bacana, gente. Bem bacana mesmo. Olha só. Esse tapetão vermelho aí está bem legal. As pracinhas, os bancos, as mesas para jogar cadrez, baralho e outras coisas mais. Está bem legal. Tem aqui uma quadra, olha só. Quadra não. Um campinho de terra no formato de quadra. Associação de moradores do bairro da Escurinha. Um abraço, meu amigo. Toninho, gengibre. Que também é o TG, viu. Toninho, gengibre. É ou não é TG? Vamos estar passando aqui por toda a Rua da Linha. Um abraço para minha amiga. Não é o nome da minha amiga, rapaz. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas. Lilian. Lembrei, Lilian. Um abraço também aí para a Patrícia. Alô, Patrícia. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço também para a Renata Melo. Alô, Renata. Aquele salve, Renata. Fala tu. Até a famosa Escurinha. Mandar um abraço muito grande aí para o meu amigo Alan Costa e seus irmãos. Niltinho e o Ailton. Ailton que mora lá em Minas Gerais. Gosta de um reggae doido. E de umas carretas, hein, Niltinho? Tamo junto, galerinha. Vou até ali no finalzinho. De lá a gente volta. Fazendo toda essa segunda parte aí. Mandar um abraço aqui para o dono do canal Riquezas da Chapada Diamantina Bahia. Aquele salve, meu amigo. Tamo junto. E outro abraço também para o Robério Teles e o canal Tricolor Trimundial. Tamo junto, galerinha. Aqui já é imediações da Rádio Baiana de Itaberaba. Aqui é a Avenida Rio de Janeiro. Um salve muito grande para o estourado da Bahia. É o Rui Correria. Aquele salve, Rui. Tamo junto. Aproveitar e gravar esse close aí para vocês. Quero mandar um abraço muito especial para o meu irmão que amo tanto. É o Alex Naldo. Alô, Naldo. Tamo junto, meu amigo. E apesar de eu estar lembrando de você num momento aqui, né? Que você se acedentou nessa região aqui. Mas, apesar de tudo isso, o que importa é que eu te amo muito, meu irmão. Te amo muito. Você sabe disso. E Deus te abençoe grandemente a tua vida, viu? Não só você, mas a sua família, seus filhos, todos que lhes servem. Um abraço muito carinhoso do seu irmão William T.G. aqui. Te amo muito, meu irmão. Tamo junto. Aqui está o campinho da escurinha. Vamos ali fazer a rotatória. Se bem, gente, que se eu pegar a rotatória, não vai ter como eu fazer o resto aí da Rua da Linha. Não sei se eu vou levar uma multa por isso, mas... Vamos por aqui. E aqui a gente pega O final da escurinha aqui de novo E vai, tá? Já que eu passei por aquela parte ali de cima, ó Vamos passar aqui por essa parte de baixo E depois a gente volta lá pela Rua da Linha Um abraço pra minha amiga Tita Alô, Tita Um abraço aí também pra Rose As roses A Rose falsa e a Rose verdadeira Um abraço aí pras duas Um abraço pro meu amigo O Pulca O Pulca Que tá lá em São Paulo, cara O Pulca tá lá em São Paulo Há muito tempo saiu daqui da cidade de Itaberaba Hoje encontra-se em São Paulo Nem tenho informações sobre ele, mas gostaria muito que ele estivesse vendo este vídeo Um abraço, Pulca Eu vou dar uma volta por aqui, olha, que eu vou pegar aquelas casas ali embaixo A gente tá vendo aí todas as casas da Rua da Linha Não quero deixar nada para trás Inclusive, olha só, vendo esta casa Pousada Pousada Novaes Um abraço aí pra Eliana França Lá em São Paulo Alô, Eliana Tá sumida, viu, rapaz Vende-se sabão em pedra caseira Inclusive, olha, Madri O sonho real, o loteamento Madri Depois, se der, se der Não sei se será possível Estar fazendo aí A cobertura do bairro Madri Aliás, do loteamento Madri Eita, bairro Um abraço, Cristina Paulinho Um abraço aí pra toda essa galera moradores da Rua da Linha Um abraço também pra Fredson Alô, Fredson Ali, ó Jactinita Salão Eliana Um abraço também pra Rose Rose aí da Rua da Linha Ali, Rose, ali, ó Bora, Rose Ó, piscina Test Car Um abraço aí também pra vocês Maurício Roquinho Cleide Frank São Um abraço pra Pedro Caldo de Cana Caldo de Cana Penso num caldo de cana gostoso É do meu amigo Pedro Alô, Pedro Aquele abraço Moto Avenida Ita, lava rápido, Siri Já estamos quase finalizando o rolê por essa avenida Lauro Farane de Freitas Mais conhecida como Rua da Linha Mais conhecida aí como Rua da Linha Um salve aí pro meu amigo Guruba Tour E o Geo de Tour também Pensou em turismo Pensou em excursão Falar com os caras Que os caras é os caras, viu Vou deixar a descrição no vídeo aí O contato deles Entrem em contato, galerinha Não se esqueçam Um abraço pro meu amigo Esqueci o nome dele Um abraço também pra Eric Maicon Todo mundo aí que moradores Dessa Rua da Linha Valdeir Lembrei o nome dele Valdeir Um abraço pro Valdeir Valdeir Bom Ali finaliza a Rua da Linha No semáforo Vamos dar um rolezinho aqui Por essa Nessa pracinha aqui Que é pra eu estar mostrando aí Essa pracinha aqui Tá bem legal Onde inclusive Algumas pessoas fazem Eventos Aqui Eventos evangélicos Festas As crianças brincam também Tá bem legal Olha só Tem ali a Academia Fênix Deixa eu flagrar aqui a Academia Pra vocês Ali ó A Academia Fênix Você que quer malhar aí Manter o corpo em forma É só chegar ali Na Academia Fênix Inclusive galerinha Deixa eu chegar ali na frente Pra vocês Bora Essa casinha aí tá bem legal Bonita rapaz Bonita rapaz Inclusive aqui ó Fazer uma divulgação aí pra vocês Que é do meu amigo Eric Se você Estiver Com alguma conta aí Para pagar Deixa eu vir pra sombra Ali ó Ali ó Faça aqui os seus pagamentos Vágua, luz, internet, telefone Taxas, recarga de celular IPVA, licenciamento e muito mais Então Do meu amigo Eric aí Caso você esteja precisando De algum desses serviços É só chegar aqui Na casa do meu amigo Eric Que ele vai Bem lhe atender E vai tá fazendo aí Os seus serviços Tá ok Então abraço aí pro meu amigo Olha lá Eric lá E aí Eric Beleza Sai da toca Véi Então gente É isso aí Finalizo o vídeo aqui E Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse rolê E não se esquece Viu Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o like aí Que é muito importante E compartilha aí Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Tá ok